O maior forro é todo o que eu vi dizer É da palha da ilha, você pode crer O maior forro é todo o que eu vi dizer É da palha da ilha, você pode crer Às dez da noite, o forro já tá de canção Cordeiras, a sanfone só se vê chegar no neve Depois da perna, a luz e o feijão no mar, a goleira Se escuta como um cara do cia É sirilique, 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 siril É na praia da ilha, você pode crer É na praia da ilha, você pode crer Às dez da noite, o povo já tá de pão São fomeiro, a dação come, só se vê, chega a mulher Tem o café, caldo de feijão, não vá comer A leva, se escuta o som do xinga do xinga É xililique, xililique, xililique Xililique, xililique da poeira, leva pra pra É xililique, xililique, xililique A gente quer o rimpico, dá pra nos alumbar É xililique, xililique, xililique A poeira, leva pra pra É xililique, xililique, da poeira A gente quer o rimpico, dá pra nos alumbar E aí E aí E aí E aí E aí E aí